Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui na CCJ, uma das principais comissões do Congresso Nacional, aqui que passam PECs, deliberações importantes, é o coração do Senado Federal e também passam CPIs por aqui, aqui já foi cenário de muitas CPIs, algumas que acabaram em pizza e outras que foram à frente tiveram bons resultados. A história faz a gente aprender, a gente evitar que novos erros sejam cometidos, então muitas dessas CPIs foram, mas serviram de palanque político em determinados momentos e eu acho que o Brasil, ele precisa ter uma investigação, sou totalmente favorável a uma investigação permanente dos recursos públicos contra a impunidade e a corrupção, mas ela não pode servir como meia-verdade para certas coisas. Então a gente está vendo aí uma CPI da Covid sendo esboçada por alguns colegas senadores, mas está excluindo estados e municípios. Eu acho que tem que ter todo mundo, os entes federativos, União, estados e municípios, até porque a União envia o recurso para o estado e foram centenas de bilhões de reais para o Brasil enviados durante a pandemia para cada estado e a gestão desses recursos são feitos pelos estados, pelos governadores e pelos municípios, pelos prefeitos. Então, nada mais justo de que se vai fazer um Covidão, que se chama, estão apelidando aí o Corona Jato, que se inclua também estados e municípios para a coisa ficar realmente completa, não ser uma mera atividade aí política, eleitoral que vai desunir e a gente já está com desunião demais, temos que buscar a união, a solução para os problemas do país. Como essa semana, acredito que a gente vai deliberar sobre o auxílio emergencial, também sempre atentos com vacinas, porque é dessa forma que a gente vai realmente ter mais saúde no Brasil, inclusive saúde na economia do país. Só para vocês terem uma ideia de como os estados e municípios precisam também ser investigados, e é esse o posicionamento que a gente está tendo com alguns senadores, conversando, possivelmente essa semana já devemos estar tentando recolher assinaturas nesse sentido, se for fazer para o CPI, para que seja União, Estados e Municípios. Do dia 3 de dezembro do ano passado até hoje, mais de 61 operações da Polícia Federal em estados e municípios. Irregularidade de contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recurso público. Pelo menos 1.025 mandados de busca e apreensão e outros 144 pedidos de prisão preventiva ou temporária. Um prejuízo calculado só nessa questão de hospital de campanha de R$ 700 milhões no país. No momento agora que a gente está tendo uma segunda onda, digo isso pelo meu próprio estado, do Ceará, uma segunda onda avançando de forma terrível sobre a população, o hospital de campanha foi feito com R$ 96 milhões do dinheiro do contribuinte e passou quatro meses e pouco e fechou em Fortaleza. E agora não tem leito, está tudo lotado. Então, por que fechou antes? É questão de gestão. Então, isso precisa ser apurado. A operação de Spineia, que foi para investigar um prejuízo de R$ 25,4 milhões na compra de respiradores, também em Fortaleza, estou falando pelo meu estado. Mas vários têm processo de irregularidade, Amapá, Amazônia, Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Foi o que a gente viu na TV, operações nesse sentido. A que mais me estranha de tudo isso é o Consórcio Nordeste. Eu sou do Nordeste. O Consórcio Nordeste são os estados ali, basicamente com muita ideologia, um alinhamento ideológico, que compraram respiradores, acredite se quiser, da indústria da maconha. Duas empresas ligadas à indústria da maconha, do lobby poderoso que funciona aqui e foram comprados respiradores dela. O que respirador tem a ver com maconha, eu não entendo. Nós entramos fazendo pedido à Procuradoria para receber resposta ao governo do estado. Não recebi. Só o estado do Ceará foi R$ 10 milhões de prejuízos. Até hoje não recebeu os respiradores e nem o dinheiro de volta. Ou seja, o calote da maconha. Isso precisa ser investigado. Então, se for para ter CPI, que tenha, é importante, um instrumento poderoso da minoria, mas que não deixe de fora alguns entes importantes de serem fiscalizados, como estados e municípios também, além da União. Grande abraço, que Deus abençoe, muita luz e muita paz. Para ir para usar o conteúdo da comunidade de nós. Obrigado.